Olá, boa tarde, sou o Roberto Camargo e já estou de volta com o Governo Agora. O Governo Federal lançou hoje em São Paulo um programa que vai financiar o desenvolvimento tecnológico do setor automobilístico brasileiro. Um acordo com olhos para o futuro da indústria automobilística no Brasil. O Rota 2030 vai destinar o imposto de importação de peças automotivas sem similares nacionais para inovação. São 200 milhões de reais por ano aplicados em pesquisa e desenvolvimento. O acordo foi firmado nesta sexta-feira na sede da Associação das Montadoras em São Paulo. O Brasil pode e deve e vai fazer diferença no desenvolvimento da inovação das soluções no setor automobilístico mundial. Os recursos serão destinados a um fundo administrado por um conselho gestor presidido pelo governo. Cinco entidades parceiras e independentes irão desenvolver os projetos. Entre elas, a FINEP, a Financiadora de Inovação e Pesquisa, ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nós podemos apoiar investimentos em startups, em subvenções para empresas. Dentro do setor automotivo, nós é que temos ali as ferramentas à disposição para o setor, para que a gente possa gerar essa inovação e desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no setor. O Rota 2030 pretende que as inovações desenvolvidas pelo programa cheguem aos carros que circulam pelas ruas e estradas brasileiras ao longo dos próximos 10 anos. A ideia é que eles sejam mais eficientes, poluam menos e tenham mais segurança. Hoje, 70% da população vive em grandes cidades, então o desafio da mobilidade é muito grande. A questão da conectividade, a questão vai ajudar na segurança veicular também, isso é menos acidentes, né? E a questão de emissões e eficiência energética é outro desafio, que é o desafio ambiental. Então, todas essas dimensões vão ser atendidas nesse programa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a medida provisória da liberdade econômica. A iniciativa favorece o ambiente de negócios e reduz a burocracia na hora de abrir uma pequena empresa no Brasil. Segundo o Ministério da Economia, a nova medida pode gerar 3 milhões e 700 mil empregos em 10 anos. Entre as principais mudanças estão a flexibilização de regras trabalhistas, como o registro de ponto, a eliminação de alvarás para atividades de baixo risco e a determinação de digitalizar documentos e registros públicos. O governo agora fica por aqui. Mais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto